Olá a todos, eu estou fazendo um vídeo aqui rapidinho por causa de um comentário que eu sempre recebo com relação a essa questão do apocalipse, da lua de sangue e o sol negro Inclusive tem se espalhado aí pela internet aquela teoria das quatro luas de sangue que aconteceria em 2015 Então vira e mexe alguém comenta ou posta sobre isso Obrigado a todos pelo carinho, as pessoas que tem me mandado e-mail e tal de apoio e consideração Eu agradeço, mas como eu falei eu só não estou priorizando esse canal De vez em quando eu ainda posto alguma coisa, mas não é minha prioridade esse canal analisando as escrituras, ok? Então vamos lá, a profecia de apocalipse 6 diz assim, também tem em Mateus 24 no sermão profético E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra E o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte A questão aqui das estrelas, eu já fiz um vídeo sobre isso Está aqui nesse canal, chamado as estrelas cairão do céu Onde eu mostro que essa expressão estrelas, na verdade é só uma expressão bíblica que se refere a justos Daniel falou que um rei tirano ia derrubar um terço das estrelas do céu E é claro que nenhum homem vai subir no céu e derrubar as estrelas, até porque elas não estão no céu Elas estão no cosmos, então isso aqui é meramente uma linguagem bíblica Jesus Cristo falou que os justos seriam como estrelas, Daniel também falou, e os bons são como estrelas Lá na profecia de Gênesis, Deus falou para Abraão, os teus descendentes serão como estrelas no céu Então toda vez que a Bíblia usa essa expressão estrelas, ela está se referindo a pessoas justas Estrelas do céu são as pessoas justas de Jerusalém, ok? Agora, e o sol e a lua? O sol e a lua sempre foram duas representações da própria Israel Porque a escritura também fala que Deus é o sol de justiça, o sol da justiça E a lua de Israel sempre foi a glória de Deus Então toda vez que a Bíblia utiliza a expressão o sol e a lua, ela está se referindo a Deus E em alguns casos ela também se refere aos patriarcas e aos antecedentes de Israel No caso, os pais e as mães, os patriarcas e as mulheres dos patriarcas Vamos ver alguns exemplos aqui A profecia de Isaías, Isaías 13, do versículo 8 ao 10 Aqui Isaías começa dizendo assim E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais e se angustirão como a mulher com dores de parto Aqui Isaías está falando do dia do Senhor É a profecia bíblica do dia do Senhor E olha que interessante, Isaías fala que daquele dia Jerusalém seria Ou as pessoas habitantes de Jerusalém Eles seriam tomados por dores, como uma mulher com dores de parto Que é o mesmo que você vê em Apocalipse Em Apocalipse 12, a mulher com dores de parto quando ela dá a luz ao menino varão, ao Messias Então nós podemos deduzir, pela lógica preterista, que isso aqui já aconteceu Que a mulher com dores de parto foi realmente em Jerusalém E ela deu a luz ao Messias, conforme está lá em Apocalipse capítulo 12 Cada um se espantará do seu próximo Os seus rostos serão rostos flamejantes Aqui também vocês podem ver que são meramente expressões Ninguém vai ter o rosto flamejando ou pegando fogo Isso aqui são meramente expressões Eis que vem o dia do Senhor Então vamos agora entrar aqui no contexto de Isaías Do que Isaías está falando aqui? Do dia do Senhor, que seria o dia da vinda do Messias, do Machia Então essa profecia, se o Messias já veio Se você é cristão, se você crê que Jesus Cristo foi o Messias para você Então você há de conviver que essa profecia de Isaías aconteceu no dia do Senhor Quando o Messias veio, ok? Então não é uma profecia para daqui a dois mil anos Ou o que vai acontecer em 2015, 2016 É uma profecia referente ao dia do Senhor, ok? Inclusive com a mulher com dores de parto Que foi na época de Jerusalém Que Jerusalém estava sendo oprimida pelos romanos Horrendo com furor a ira ardente para pôr a terra em assolação E dela destruir os pecadores Por quê? Porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão à luz Aqui mais uma vez se referindo aos justos Você pode ver meu vídeo As estrelas cairão do céu Aí é o que que Isaías fala? O sol se escurecerá ao nascer E a lua não resplandecerá com a sua luz É a mesma profecia O que que Isaías está dizendo? Que no dia do Senhor Não em 2015, não em 2016, não em 2020 Não em um tempo futuro Mas no dia que o Messias viesse O sol escureceria ao nascer E a lua não resplandeceria com a sua luz Ué, então se Jesus foi o Messias Se os cristãos creem que foi ele que trouxe o dia do Senhor Então isso aqui já aconteceu Não há um evento que vai acontecer Num futuro distante Agora, se o sol escurecer e a lua tornasse vermelha Fora um evento futuro Então, o Messias ainda vai vir no evento futuro Ok? Isaías 24, 23 E a lua se envergonhará E o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos Reinar no Monte Sião em Jerusalém E perante os seus anciãos gloriosamente Ah, está vendo, Ronaldo? Aqui Isaías está falando que quando Jesus vier e reinar em Jerusalém Aí a lua vai se envergonhará E o sol também vai se confundir Bom, primeiro isso não é literal A lua é um corpo celeste Não tem como ela sentir vergonha de nada Nem o sol se confundiu O sol é uma bola de hidrogênio É uma estrela Então não tem como acontecer isso literalmente Agora, se o Messias ainda vai vir para reinar No Monte Sião em Jerusalém Então, ele não cumpriu as profecias messiânicas Que diziam que o Messias iria reinar em Jerusalém Aí nós entramos em um outro conflito No lado cristão da história Porque como é que Jesus foi o Messias Se ele não reinou literalmente em Jerusalém Ah, Ronaldo, mas o reino de Jesus é espiritual Porque ele falou que o meu reino não é deste mundo Ok, então se o reino dele é espiritual E ele instituiu esse reino espiritual há dois mil anos atrás Então isso aqui já aconteceu Não é uma profecia para um tempo futuro Entendeu? Senão vocês vão entrar num complexo muito grande Ah, mas Joel também falou aqui, Ronaldo Joel 2, 31 O sol se converterá em trevas e a lua em sangue Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Aqui Joel está falando do que? Da mesma coisa Do dia do Senhor Só para esclarecer aqui para vocês O dia do Senhor também é uma expressão judaica Que se refere no dia que o Senhor viria em julgamento Sobre Jerusalém Sobre o seu povo Isso é o dia do Senhor Por isso que as profecias falam que o dia do Senhor seriam trevas E não luz Ok? E Joel profetizou aqui que o sol se converteria em trevas E a lua em sangue Exatamente como o de lá em Apocalipse O sol ficaria negro como um saco de silício E a lua vermelha como sangue Ah, Ronaldo, está vendo? Joel profetizou, então vai acontecer É, mas aqui tem um probleminha aqui, pessoal O probleminha é que segundo Pedro no livro de Atos Pedro diz que essa profecia já aconteceu na época dele Vamos ler aqui o texto Atos 2, do versículo 14 ao 17 Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze apóstolos Levantou a sua voz e disse-lhes Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém Seja-vos isto notório E escutai as minhas palavras Estes homens No caso eram os homens que estavam falando em línguas diferentes Lá no Pentecostes, em Atos capítulo 2 Estes homens não estão embriagados como vós pensais Sendo a terceira hora do dia Mas isto que está acontecendo Presta atenção Está acontecendo na época em que Pedro está lá em Jerusalém No primeiro século Está acontecendo É o que foi predito pelo profeta Joel Aqui em cima Ó, Joel É o que foi predito pelo profeta Joel E nos últimos dias Os últimos dias Então se estava acontecendo na época de Pedro Ele está se referindo a dois mil anos depois Eu acho que não Acho que ele está se referindo à época dele E nos últimos dias acontecerá Diz Deus Que do meu espírito derramarei sobre toda a carne Foi por isso que eles falaram em línguas Que era o Espírito Santo derramado sobre toda aquela carne Sobre aquelas pessoas que estavam lá E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão Os vossos jovens terão visões E os vossos velhos terão sonhos Atos 2 capítulo 2 Eu acho que eu esqueci de mencionar aqui Eu tinha esquecido de colocar aqui no texto Eu copiei aqui rapidinho A continuação dos versículos seguintes Então Pedro está dizendo o que? Quando está lá o Pentecoste Todo mundo falando em línguas Cada um entendendo na sua própria língua Mesmo sendo línguas estrangeiras Ele fala É o que estava acontecendo Que foi predito pelo profeta Joel Aí continuando ele diz E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos E as minhas servas naqueles dias E profetizarão E farei aparecer prodígios em cima no céu E sinais embaixo na terra Sangue, fogo e vapor de fumo O sol se converterá em trevas e a lua em sangue Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor Que é o dia que o Senhor viria em julgamento Sobre aquela geração e aquele povo Ok? Aí eu pergunto Pedro está dizendo o que aqui? Ele está dizendo que iria acontecer Essa profecia de Joel iria acontecer no futuro? Olha, habitantes de Jerusalém Num futuro bem distante Daqui a uns dois milênios O sol se converterá em trevas e a lua em sangue E os seus jovens profetizarão As velhas terão visões, etc, etc É isso que Pedro está dizendo? Não Dentro do contexto Pedro está dizendo que aqueles homens Estavam falando em línguas estrangeiras Porque já estava acontecendo O que o profeta Joel profetizou Falando na metade Falando na metade aconteceu lá no primeiro século E a outra metade vai acontecer no século Séculos para frente lá em dois mil anos depois Isso não existe Fora que aqui os próprios cristãos começam a tomar o apóstolo Pedro como mentiroso Porque ele disse aqui Segundo Atos capítulo 2 Que estava acontecendo O que foi dito pelo profeta Joel Então Pedro não conhecia as profecias Pedro estava lá No Espírito Santo Pregando sobre a unção do próprio Espírito Santo Lá no Pentecostes E ele não conhecia a profecia Ele não sabia que Essa profecia ia acontecer dois mil anos depois Ah, mas Pedro está falando aqui dos últimos dias Sim, vamos ver aqui Já que eu abri a Bíblia aqui Hebreus capítulo 1 Jesus veio nos últimos dias Eu fechei aqui Olha aí na sua Bíblia Hebreus capítulo 1 Os primeiros versículos A Bíblia fala que Jesus veio nos últimos dias Porque é os últimos dias de Jerusalém De Israel Daquela geração Não os últimos dias do mundo Isso não existe Até porque em Eclesiastes a Bíblia fala Que vem geração e vai geração Mas a vida continuará para sempre Ok? Aqui em Apocalipse também A mulher, no caso Jerusalém Ela estava vestida de sol Que é mais um exemplo de que A palavra sol E a palavra lua São meramente expressões judaicas São expressões que se referem A Jerusalém A Israel Ao povo judeu Então quando você vê aqui na sua Bíblia Sol e a lua Ela está se referindo A Israel A Jerusalém E ao povo judeu José teve um sonho Segundo Gênesis 37,9 Ele disse Eis que tive ainda outro sonho Eis que o sol e a lua E as onze estrelas Se inclinavam diante de mim Aqui as onze estrelas São os onze irmãos de José Os onze irmãos de José Eram como estrelas Pelo menos uma representação No sonho dele Eles eram representados Por estrelas E ele era a décima segunda estrela E o sol e a lua Eram os patriarcas O pai de José No caso Jacó E a mãe de José Então você vê que o sol e a lua Sempre foram uma representação bíblica De Israel Os patriarcas No caso E as matriarcas Apesar de Israel não ser matriarcal Mas no caso o sol e a lua É masculino e feminino E as doze tribos de Israel Ou o povo judeu no geral O sol também pode representar Autoridades Etc A lua pode representar A própria Jerusalém Que é abrigo Etc Enfim Tem uma série de significados Dessas palavras Mas sempre que aparece O sol e a lua Estão representando Israel Os patriarcas O povo judeu E as estrelas É claro Sempre representando As pessoas boas De Jerusalém Agora só para não estender Muito esse vídeo Esse fenômeno Das luas de sangue Esse aqui é um site Do eFarsas É um site que vai desmascarando Tudo que é roax Ou mentira Ou coisa que aparece Na internet Sai no eFarsas E o eFarsas já mostrou Sobre esse fenômeno Das luas de sangue Que andou viralizando E para a internet Das pessoas falando Esse fenômeno Sempre aconteceu É um tipo de eclipse É que nem quando você Olha de manhã para o sol E você vê no horizonte Aquele horizonte vermelho Que é um reflexo da luz Que dá uma coloração Avermelhada Isso sempre aconteceu Tanto que esse fenômeno Não é tão raro Assim A NASA mesmo Já disponibilizou No seu site Mostrando várias vezes Que aconteceu E todas as vezes Que vai acontecer As luas de sangue Por exemplo Aqui ele menciona Aqui Teremos 85 Nesse fenômeno A lei ficou vermelha Como sangue E as estrelas Que seriam justas Ou um terço Das estrelas Foram realmente Derrubadas Pela espada Ok Paz a todos